Música 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 Boa! 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 1, 2, 3 Toma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Atenção, atenção, ação, ação, vai trocar, vai trocar. Atenção, ação, pegou, não sai mais, não sai mais, que já foi. Tudo certo! É tudo certo! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Chora! Seu Brasil! Está outra vez! Outra vez! Vamos lá! Sobe a pessoa! Outra vez! Vamos lá! Agora está sem lugar! Go! Go! Boa! Bora! Aê! Aé! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 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 Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.